a turbina borg warner vocês quem acompanha o canal sabe que a gente fez uma troca de turbina num inscrito nosso gente boa toda a vida compramos a melhor marca de turbina comprei completa com atuador peça original tudo certo tudo fiz até um vídeo com manual e olha isso aqui só vazou a turbina vazou tá vendo esse ponto mais limpo aqui ó bem aqui ó bem no meio tem um ponto mais limpo vendo aí aí é o vazamento vazou na junção da turbina senhoras e senhores como que a gente faz ela não perdeu força não soltou fumaça não fez barulho nada somente vazou quase que um merejado não mas tava pingando se tinha um pingo ali quando a gente tirou e aí senhoras e senhores aqui que eu falo para vocês a gente compra as melhores marcas faz tudo que tem de melhor para vocês mas acontece esse tipo de contratempo aí Oi e a garantia é que a porta a própria borg warner ou nem de ver em contato para solucionar o caso aqui se eles tinham autorizado deles lá em Goiânia fazer o serviço ele falou não a garantia é aí com vocês é onde vendeu onde instalou então a garantia aqui se a senhora que fique claro isso beleza gente tirou fora aqui vamos fazer a troca aqui tudo na garantia obviamente mas tem que vir aqui tranquilo vazamento aqui na turbina eu eu desconheço a turbina melhor que essa aí para você ir para colocar uma caminhonete se fosse a minha caminhonete eu colocaria essa aí por exemplo então então qualificação que eu que essa turbina tem ouve a garantia agora e vamos solucionar passar para isso deu o laudo vou fazer um laudo fazer um processo de garantia a fábrica está sabendo isso está sabendo já deixamos uma turbina reservada porque o nosso inscrito vocês vão ver daqui a pouco quem é ele já ligou antes e a gente deixou tudo tudo pronto para chegar aqui fazer o serviço beleza então vamos acompanhar essa essa troca de turbina em garantia e aquela ela aquela fisioterapia eu já falei para vocês quando faz um serviço tão profundo como foi esse aqui é necessário fazer uma caminhonete e você vai comparar tudo isso sabe quando puxa a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos fala leandertão falamos direto da gato mecânica 4x4 do sinopto mato grosso e vamos começar mais um pda 4x4 bda seu canal de que manete classe a sei no seu canal preferido seu canal número um assista ao vídeo e fique fã senhoras e senhores como vocês estão vendo o vídeo da introdução do vídeo turbina borg warner vazando a turbina borg warner vazando e na minha no meu entendimento da minha concepção a turbina borg warner é a melhor marca do brasil de turbina borg warner é a melhor marca de turbina e aí temos aqui a gente fez o serviço do seu Marcelino como vocês viram e falou gente eu quero dizer o seguinte como falei para vocês outro dia falo novamente a gente faz tudo aqui para não conseguir garantir isso ainda mais ver de Goiânia do serviço não dá garantia mas se dá garantia garantia aqui a gente tentou fazer por lápis a borg warner também não aceitou não agora a gente tem que ser aqui a própria borg warner não aceitou tem que ser que a garantia bom então garantia é aqui tá fique claro isso a gente faz de tudo com as melhores marcas tudo a garantia tem que ser aqui tranquilo mas vamos lá na edição do vídeo da magia da edição do vídeo você viu a turbina arrancada mas ela tá no lugar ainda agora vamos lá ver como fazia um tempo que eu não começava um vídeo dessa posição aqui né posição Oscar goes to fazer um tempão eu não me lembro mas que eu fiz um vídeo essa Marcelino olhando ali o menino chinês garrado na orelha vamos fazer aquela vamos garrar na orelha com o menino chinês já tá garrado ali fazendo a revisão tá fazendo a remoção da turbina como eu já falei para vocês outros vídeos a gente precisa fazer 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 uma diálise uma diálise não uma fisioterapia o seu Marcelino aí ó seu Marcelino olha aí fazendo a revisão na viatura goiana na pamonha negra pamonha queimada e a pamonha queimada gostou do apelido aí para bom é quem fala do pamonha negra não sei vai que se você tem um apelido ela já ou não já estou na goiânia tá bom então tá bom tem negócio de pamonha negra aí mas vamos lá sombra da pamonha não sai fora então senhores vamos fazer o seguinte vamos o menino chinês aqui ele mesmo filho de Dona Salete o menino mais chinês do mundo garrado na orelha tá tirando turbina fora vocês vão acompanhar o serviço e viram aquele dia lá certo você viram aquele dia o serviço do serviço do serviço e vamos refazer aqui este isso que acontece eu passar aqui chininha aí vamos aproveitar vamos já mais algumas coisinhas que tem nela em que ela rodou 15 mil quilômetros após aquele serviço e vamos vamos dar um checado em tudo aquilo que eu falei um dia fazer a fisioterapia dela agora vamos fazer fisioterapia que eu disse pra ele rapaz depois de um serviço desse tamanho o ideal seria fazer uma checagem de tudo na primeira troca de óleo agora infelizmente com essa turbina vazando a gente já tirou fora vai fazer todo o procedimento vamos dar para garantia e a lá turbina novinha compramos completinho com o motor com tudo fizemos até um vídeo que a bolsa animando manual de instrução enfim mas tá tranquilo vamos resolver seu Marcelino também agarrado na orelha tá de boa aí fez uma boa viagem graças a Deus e a caminete hoje tá com 670 mil quilômetros rodados sim senhoras e senhores essa caminhonete essa cidade do quatro aqui que você anda nela dela não denuncia essa quilometragem está com 670 mil quilômetros rodados hoje é impressionante né é impressionante bom então é isso a gente viu mais algumas coisinhas para a gente mexer ali aqui o asamento aqui uma coisinha uma cruzeta um pivô vou durante esse vídeo aqui vou explicar para vocês essa parte de qualidade de peça essa parte qualidade de marca vai ter uma marca de pivô que eu não vou mais recomendar você quer descobrir que marca de pivô que eu não recomendar assiste esse vídeo até o final eu vou mostrar o porquê e não vou recomendar mais entendeu e nem vou usar mas nem vou recomendar e nem vou usar mais e vou ver se compensa a gente trazer um pivô mais bagualado um pivô mais é mais protocolizado e fora só que é mais caro enfim não existe almoço grátis não existe almoço grátis mas fica esse alerta aí novamente garantia que a gente faz de tudo para não dar garantia tudo mas se der subida vazou a garantia aqui tá bom tá bom após esses cinco mil quilômetros a gente checou algumas coisas olha para essa bucha do tirante traseiro aqui também como é que tá fora de centro totalmente ó aqui tá bem para baixo aqui tá gente ali olha a diferença beleza e estourou a bucha do tirante traseiro a bucha bandeja traseira vamos chamar de bandeja esse lado aqui também ela já rachou e vamos ter que trocar e essa peça aí será vocês vamos ter que trocar beleza e coisa hein mas vai dar uma firmeza nessa caminhonete vai dar uma firmeza e daqui a pouco a gente vai tirar fora e vamos olhar o vou mostrar para você essa bucha arrancada vai tirar fora aqui para a gente mexer nela certo as bandejas foram removidas a turbina já foi removida também já foi removida ao aditivo aí olha só o que que a garantia se você é óleo do motor vai fazer a troca né olha o motor mas o aditivo vai ser trocado enfim é complicado mas tudo bem é assim mesmo ócio do ofício e vamos ver com a borgwine essa parte da mão de obra e tudo aí mas isso não tem nada a ver com o cliente nem com vocês perceberam que tá sem as bandejas sabe por quê que o pivô tá com folga com apenas 15 mil quilômetros e vou com folga certo e olha que marca que é SKF o que que a gente vai fazer agora dá para ver o outro lá mesmo você também olha aí uma marca boa e com 15 mil quilômetros com folga a gente vai fazer o que agora por isso que eu tô com vontade de trazer uns pivô coreano olha lá a SKF SKF e com folga vamos mandar para garantia vamos ver se vai ter garantia vamos ver se vai ter garantia então em segunda até segunda ordem eu não tô falando que é ruim SKF eu tô falando que eu tô percebendo que tá folgando com certa facilidade e a gente vai colocar uma outra marca aqui certo mas esse aqui eu não vou mais colocar aqui 15 mil quilômetros é muito pouco pouquíssima quilometragem para para tá com folga pouquíssima quilometragem o caminete praticamente anda mais em asfalto anda mais em asfalto mesmo assim tem que dar mais do que 15 mil quilômetros então vamos ter que fazer um alinhamento dela agora tudo então é isso aí ó esse que era o pivô que eu falei para vocês que eu disse que não usar mais SKF brincadeira hein não tô dizendo que é ruim viu pessoal da SKF mas folgou aí manda para garantia vocês ficam um monte de desculpa inventando isso aqui logo fazer o que tem aqui não tem jeito e aí tem mão de obra vai ter alinhamento vai ter tudo é mas não tem problema isso aqui faz parte eu só quero deixar claro os seus repetindo a garantia do serviço aqui tá não tem como não O núcleo não conseguia todo o esforço de vocês, mas no caso ali foi o problema da turbina. Eu vou entrar com a tauta do pessoal da SKF, se bem que você quer fazer o serviço aqui, né? O Marcelino levou nos pessoal para olhar a turbina lá e não gostou de ninguém. Então tem que ser aqui mesmo, tem que ser aqui. Complicado, né? Mas tamo aí, vamos sempre melhorando, vamos melhorando, melhorando, melhorando. Iniciamos o processo de garantia. A Boric Warners recolheu a turbina com vazamento e tá aqui a nova turbina que eles forneceram. Aí vai levar para a fábrica, certo? Me deram um boleto de 90 dias. Se não der garantia, aí... Bom, garantia tem que ter. Vazamento, 90% do vazamento é 95% é garantia. Então tá aqui, ó, turbina nova, certo? A caixa tá aqui. Aquela caixa que eu já mostrei pra vocês lá no videão dela. O menino chinês tá remontando ela aqui pra voltar pro veículo. Tranquilo, senhoras e senhores. Então tá aqui, do jeitinho que a gente colocou, com atuador novo, tudo novo. Atuador, turbina, caixa fria, caixa quente, tudo. Como eu falei pra vocês da outra vez, até bonito de ver essa turbina da Power Guard, né? Desconheço uma marca melhor de turbina, beleza? Sensacional. Mas esse pneu da Michelin aí tá ficando style demais, não ficou não? Hã? Olha aí, Toyota Rylux 2022. A quilometragem dela... Trocando pastilha... Trocando pastilha... Sessenta e três mil... Trezentos e cinco. Sessenta e três, trezentos e cinco. Essa forma de pastilha deve ser a terceira troca de pastilha, aquele desse caminhonete. E tá com esse pneu, foi trocado, o pneu tá novinho, esse pneu Michelin LTX Trail, dois mil e cinco, sessenta e dezoito, certo? Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que esse pneu original desse caminhonete deve ter andado cinquenta a sessenta mil quilômetros. E esse pneu foi colocado agora, deve ser a primeira troca desse pneu, dessa Rylux incrivelmente cinza. Esse LTX Trail agora, o que você está fazendo nela aqui é trocando a pastilha. Aí, que é um troco de pastilha, graças a Deus os elevadores todos lotados, então a gente tem que fazer no chão mesmo, agarrado na orelha aqui, cavalete, aquilo tudo. Isso aí eu já ensinei a vocês várias vezes, né? Não inventa de ficar entrando debaixo de carro não, sem roda. Olha lá, milionário agarrado na orelha. Eu falei, vou fazer essa tomada dessa troca de pastilha no vídeo do Marcelino. Se eu colocasse no vídeo da Triton Branca que está ali, que eu esqueci do sábado passado o vídeo, vamos falar assim. Netão, vídeo de Triton você enfia, ai meu domínio. Beleza, é vídeo de Toyota com Toyota. Olha o Marcelino ali, agarrado na orelha, observando tudo. E está aqui a turbina sua nova. Olha isso. Vamos pro Cadidão, vamos, tudo como eu falei pra vocês, vamos montar ali. Menino chinês aqui, agarrado na orelha. Esse menino chinês, é o menino mais chinês do mundo inteiro. Não tem outro menino mais chinês que esse. Fou de bola, né? Filho de dona salente. Filho de dona salente. Esse é campeão, esse é competente. Vídeo de sabadão tem que ser suratidão, não é isso? Chevrolet Tracker, 14, 15, 74 micro-ôndromos rodados. Escuta o escapamento. Solto o miolo. Solto esse aqui. Aqui nós temos um SW4 com 670 mil quilômetros. Escapamento todo original. Sabe quanto que é esse escapamento aqui? Sabe o valor desse escape aqui? Daqui, daqui, a emenda dele tá ali, ó. Daqui até o final aqui. Sabe quanto tá esse escapamento? Na concessionária, na Chevrolet. R$ 19.955,00. Isso mesmo. R$ 19.955,00. Um escapamento da Tracker. Definitivamente eu não sei o que tem aqui pra valer R$ 19.000,00, senhoras e senhores. E agora o que você faz com o carro? Eu sei que tem as marcas de escapamento, SICAP, CADRON e várias outras marcas de escapamento boas. Eu sei que tem. Mas o preço original, R$ 19.000,00, um escapamento, pra durar 74 mil quilômetros. Em contraposição, aquela SW4 ali, com R$ 670.000,00, original. Vamos falar a verdade, hein? Netão, você nunca fala o preço de peça da Toyota, mas vocês nunca gostariam de saber que um escapamento de Tracker é R$ 19.000,00? Você não gostaria de saber isso? Hã? É claro. Muito bem, muito bem. Bandejas no lugar, já com pivô. O pivô agora, a gente colocou o TRW aqui, tá? Vamos ver a durabilidade dele. Vamos ver a durabilidade desse pivô aí, hein? TRW. Esse lado aqui já tá montando. Ah, deixa eu dar uma palavra pra vocês aqui. Tá vendo essa... Os braços... Os braços da suspensão traseira? Tá os dois aqui, ó. Certo? Os dois braços aqui. E eu falei que não trocava a bucha, né? Eu falei que essa bucha aqui não troca. Foi isso? Não, essa bucha troca, tá? Essa aqui, desse facão aqui, essa bucha troca. Mas cada bucha dessa tá R$ 470,00. Cada uma e cada braço daquele completo ali, que é semi-novo, original, em belíssimo estado de conservação, tá R$ 900,00. Então, e não tem essas buchas, tá? Não tem essas buchas à disposição. Tinha que pedir. Olha lá como tá estourado, olha lá. Tinha que pedir essas buchas. Então o Marcelino tem que ir embora essa semana. Vamos ver se tem no carro hoje, daqui pra amanhã. E aí ficou relação com os benefícios muito melhor. Braço completo, semi-novo, pelo preço das buchas. Tranquilo? Esse tirante aqui, que não tem bucha. Esse de cima. Esse tem que trocar o tirante completo, beleza? Então, corrigindo essa informação aí. As peças já estão à disposição ali. Vamos trocar daqui a pouco. Vamos tirar. Vocês vão ver como que essas buchas estão deterioradas aí. Daqui a pouco a gente vai remover essas buchas. Certo? E mostrar pra vocês como é que tá ali. Tranquilo? Toda elegância. Todo profissionalismo. Toda destreza. Todo movimento majestoso do menino chinês. Olha ali, senhoras e senhores. Os facão traseiro, ó. Montadinho. Mola lavada. Mola lavada. Cálcio lavado. Tudo lavadinho, protocolizado. Olha aí. Agora tá... Ó. Como eu falei pro Marcelino aqui, ele tá aqui, ele tá vendo. É semi-novo, mas vem completinho. Em ótimo estado de conservação. E é uma peça original de fábrica. Certo? Desse lado também. Mesmo procedimento. Molas lavadas. Cálcio lavado. O tirante novo. E tá aqui os outros dois. Tirante, facão, bandeja traseira. Enfim. Braços filantes. Olha lá. Olha como tava essa bruxa. Essa aqui, essa aqui, ó. Era a pior. Mas vamos falar a verdade, né? Uma bruxa dura 670 mil quilômetros. É uma bruxa até boa, né? Não. Hã? Uma bruxa até de qualidade razoável. O que que você acha? Hahahaha. É verdade. Vocês viram aquele trem que tava aqui? A tomada que eu fiz? Aquele veículo lá com 70 mil quilômetros. Se eu trocar escapamento, 19 mil reais de escapamento na Chevrolet. Impressionante, né? E essa caminhonete, 670 mil. O escapamento original. Impressionante. É impressionante. E olha que... Só se eu tô olhando aqui o serviço, tá uma cabana, hein? Estamos acabando. Agora são 11 horas e 24 minutos. Famoso 11 e meia da manhã. Estamos acabando o serviço aqui, hein? Vamos testar ela. Vamos testar. Tá bom. Tá lavando os pneus pra balancear. Tá lá no lavador lavando os pneus. Vamos balanhar e balancear. Porque mexeu em pivô, né? Na traseira aqui. Vai dar uma estabilidade essa caminhonete. Vai ficar sensacional. Olha lá. O Clint Stood do Goiás. Marcelino Pão e Vinho, olha lá. Agarrado na orelha, ó. Tava sério, testando a caminhonete. A viatura goiana, olha aí. Andamos 50 quilômetros com ela. Na ida, tô voltando agora. Eu fui dirigindo e ele me dirigindo agora. Aí ele já fez uns comentários. Cara, que parou uma vibração, parou um soco, né? Marcelino. Ela tinha uma vibração no volante, né? Quando tirava o pé, acabou essa vibração. E quando fazia uma retomada de velocidade nela, ela dava um tranco, parece que no câmbio, né? E acabou também esse tranco. Isso, eu falei pra ele que esse tranco, eu já expliquei pra vocês que esse W4 tem um tranquinho, né? Quando você engata a marcha. Mas como tava mais acentuado, eram aquelas buchas ruins lá que vocês viram. E aí, e a vibração que você falou era duas cruzetas ruins. Na outra vez, esse carro tem quatro cruzetas. Nós tocamos duas. As outras duas agora, tava uma travando já. Aí tocamos outras duas agora. Cada um e um cardão. No dianteiro e uma traseira. E aí, tamo testando ela agora aqui. Nosso copiloto tá aqui atrás, olha ele ali, ó. Nosso navegador. Fala aí, pai. O que é? Tá bom aí? Tá bom. E a caminhonete tá boa também. Tá boa também? Tá bom, anda. Quase redondo, total. Então tá bom. Então tá bom. Então tamo aí. Chegando esse novo agora. Fazendo o teste. Como vocês viram, vazamento na turbina. E uma coisa que eu não entendi dela. Eu acho que eu vi no motorzinho. Se eu não me engano, eu vi meio de enchendo no motorzinho. Mas a turbina é feita no Brasil. São dois componentes diferentes, né? O motor da turbina e a turbina. Mas, eu tava falando aqui, né, Marcelino. A China virou a indústria do mundo, né? A gente tava conversando sobre isso. Mas vamos lá, senhoras e senhores. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Essa caminhonete aqui, ó. É do Marção. Ele tava aqui agora, rapaz. É do Marção e ele tava aqui agora. Acabou de sair. Ele tinha um Hilux 2013. Agora tá com essa 21, 22 aqui agora. Olha aí. Freio traseiro. Olha que beleza, senhoras e senhores. Protocolizado. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Sensacional, né? Vamos ver se já é dele que é. É pastilha, revisão H1. Revisão técnica H1. E tá aqui o que a gente faz no pneu, na revisão. Show de bola, né? E tá aqui ele mesmo. Filho de Dona Salete. Na revisão pós... Na finalização de serviço. Olha lá. Equipe de finalização de serviço Águia. Caminhonete, vocês viram? Acabamos de chegar no teste. Tá funcionando perfeitamente, graças a Deus. Melhorou a estabilidade. Vocês viram aquelas bruxas estouradas. Tirou o tranco. E o aditivo do radiador, ó. Aditivo do radiador. Na cena pós-crédito, vou mostrar pra vocês. Eu tirei uma amostra do aditivo que lá fica 15 mil quilômetros e comparei com o novo. Vamos ver como é que tá? Cenas pós-créditos. Não perca a pós-créditos. Turbina trocada. Todo o componente da turbina foi trocado. Vou trocar um reloginho pra 670 mil quilômetros. Ele é muito top, né, senhoras e senhores? Muito top. Ele mesmo. Fígado de Donald Salerno. O menino mais chinês que existe neste mundo. Olha lá. Sou de bola, hein? Mais de 100 quilômetros de teste. É demais. Só agora eu fui num posto que tá a 50 quilômetros de distância do Sinop. Então, só agora já foi 100 quilômetros. Agora. Então, imagina. Então, andamos uns 140 mil de teste, mais ou menos. Olha lá. Caminhar é tona. Esses veículos que fazem a câmara da troca, né, não? Tô de bola, hein? Olha lá ele lá. Olha lá, Marcelino. Acompanhando todo o serviço, ó. E hoje tu vai ter hambúrguer, hein? O Vindas tava ontem aí, hein? É onde eu brinquei com ele. Tu aqui. Ué, é para com o Betão, mas nós estamos indo embora, né? Está indo embora, mas é samadão, dia do avulho. Já. Nota 11. Nota 11. De ser a 10 é nota 11. Aí, ó. Show de bola. Então, isso é assim hoje. Como eu falei pra vocês, a gente tá com esse problema. Fih, eu tenho uma live, né? Falando sobre isso, né? Qualidade de peça e disponibilidade. Tô com a marca agora, vamos monitorar, falar para o Marcelino ficar olhando lá e me comunicando, né? Então, infelizmente, já tem outros. A China é a indústria do mundo. Não adianta. Se a Amazônia é o pulmão do mundo, com essa palhaçada que fizeram, com certos dois presidentes de esquerda aí, que eu não vou nem falar nada, parecendo que casaram, né? Se a Amazônia era o pulmão do mundo, a China é a indústria do mundo. Fazer o quê? Mais um país que você tem a indústria forte. Por isso que eu gosto de peças made in Brasil. E a turbina da Borgwine, o caracol ali é brasileiro, e o motorzinho é chinês, pelo que eu pude entender ali. Tem o made in Brasil e made in China, tudo junto. Vamos dizer China. China. Senhoras e senhores, este menino chinês, é um menino tão chinês, que a gente fica até impressionado, com tanto que ele é chinês. Olha só. Tem que ser menino japonês, né, tem que ser o filho, ele é tão filho do lance elétrico, é mais excelente de todo mundo. Ele tirou aqui o console central, para prender essa coifinha aqui, essa coifinha, gosta de ficar escapando aqui, depois do tempo. Ele vai dar um talentinho aqui, vamos dar uma pressãozinha ali, faz aquele talento, vamos limpar aqui tudo. e a gente foi ali dar uma olhada na finalização de serviço, né, e olha essa parte interna da caminhonete. E olha lá. Ele já agarrou na orelha, vai dar um talento aqui no console central dela. Show de bola, né, senhores? Show de bola. Essa W4 aqui, eu vou falar para vocês, isso é lenda, né? Uma lenda. Não é tão ser muito toyoteiro. Então tá bom, 670 mil quilômetros rodados aí. Certo? E você fala para mim como que essa mulher está style. Mas você me deu um, fez um retoque no parafogo dianteiro dela também. O que eu falei também? Porque eu fiz na trovoada, né? Eu fiz na trovoada, fiz no traseiro da trovoada, fiz no dianteiro aqui. E olha lá. É uma nave, né? É uma nave. É verdade. Olha, eu falei para vocês que o Marção estava de rato do Hylukdó, olha lá ele, ó. Olha lá. Olha ele, aí, ó. Ô, Netão. E aí, Marção? Como é que tá? É isso aí, ó. Vai fazendo a revisãozinha da máquina, né? Show de bola, show de bola. Então, graças a Deus, senhores e senhores, a gente tem aqui na Águia Automecânica, que é isso. Nós temos clientes de 20, 10. Desde quando abriu a oficina, cliente novo que fica com a gente aí, agarrado na areia, tá vendo? Então a gente cultiva os clientes. Isso é muito bom, ó. Isso é muito bom. Então, o Marção está aí com a nova dele, a Tubarão Sapo. Ele tá fazendo isso. Vocês já viram o Marção aí, já colocando peito de aço, naquela Hilux 2013 que ele tinha? Vocês já viram ele por aí, não já? Então é isso aí, ó. Estamos indo, o Marcelino tá aqui, ó. Menino chinês. Olha aí, já tá montando o console central já, depois que fez o talento ali na coifinha da atração ali, ó. Sensacional, não é mesmo? É o serviço de finalização. Aqui, agora estamos finalizando a revisão. Fazendo os acabamentos. O Marcelino falou que vai sair agora. Agora são 10 horas e 14 minutos, ó. E ele falou que acabar aqui ele já vai pegar a estrada, já. Vai dar tudo certo no nome de Jesus, beleza? Amém, né? Beleza não, né? Amém! Tá chegando aquele momento, senhoras e senhores, de dar tchau. A hora de dar tchau. A gente vai fazendo uma amizade. O Marcelino falou, rapaz, eu tava com saudade de seis. Ô Marcelino, o que você tava falando? Então, eu sou um cara muito observador, né? Então, nesses dias que eu fiquei aqui, esses três, quatro dias, eu fiquei observando os seus profissionais. São todos competentes e todos do mesmo naipo. Você vê o Messias trabalhar, vê o milionário, vê o China. Ontem eu tava observando o Samurai alinhando a caminhonete. Tamanho do detalhe, da observação, de voltar, de revoltar, de reconferir. Você vê que é sem pressa. Parabéns, cara. Seus profissionais são de extrema competência. A gente fica seguro quando eles estão mexendo no carro da gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo, eu sempre digo pros clientes, a gente pega um carro e tem horas dedicadas numa caminhonete. A gente pega a caminhonete e tem horas dedicadas. O nosso serviço é diferenciado. Não é aquela coisa esparramando. Como você falou, confere redundância na hora de fazer o serviço. Pega a peça que vai, desmonta, lava pra montar. Tudo com capricho. Você não vê um profissional seu mexendo no carro da gente com a mão suja de graxa, sujando um banco, sujando uma porta, entendeu? um seban na lataria do carro de graxa. É muito, estão muito bem preparados pra atender a gente. Parabéns. Glória a Deus, Marcelino. É como eu digo pro pessoal, quando você se dispõe a viajar, no seu caso, 1.400 quilômetros, a gente tem que entregar o protocolo água com açúcar. E é o que... E você vê no seu carro e vê nos carros dos clientes da cidade que você viu aqui. Tudo isso, essas observações. É, não foi só no meu que veio de longe, não. Eu vejo, prestei atenção aí, carro que veio simplesmente pra trocar um óleo, uma caminhonete e é o mesmo tratamento. O mesmo tratamento. Muito bom. Glória a Deus, Marcelino. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Então, finalizando o serviço do Marcelino aí, chegando a hora de dar tchau, a gente vai fazendo amizade, né? Mas é isso aí, todos... Nota 10. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Quando chegar as peças a gente termina esse vídeo dela e vambora Eita, nóis, hein? Olha lá Tchau Tchau E vou resumir com duas palavras Parabéns Como vocês conhecem, aqui a nossa revisão na parte de undercar, de pneu de caminhonete O step é removido, olha lá Olha como estava o step dessa Triton aí E há quanto tempo ele estava aí, hein? Olha só Há quanto tempo estava aí Ô, milionário, vamos conferir a pressão dele Vamos ver, vamos ver se estava murcho Vamos ver se os seus, como se estava murcho Então, o cliente anda com a caminhonete Netão, por que que não lavou, Netão? Rapaz, olha aqui O caule, o caule gostou Tem que não ver essa palavra caule, né? O caule da soja aqui, ó O pessoal está se preparando Fazendo a cultura do milho Eu vou ficar Olha lá Olha lá Como sempre murcho, caras e senhores Olha aqui De novo, ó Olha lá Olha isso com meus olhos, milionário Olha lá Dezoito, dezessete, dezoito livros Como eu já falei pra vocês Não, pode, pode Como eu falei pra vocês Step O ideal é ficar com trinta e cinco livros Justamente porque ele murcha Porque ia ficar parado aí Então vamos tirar o step fora Lavar Calibrar Lubifica a máquina e volta O cliente devia que fazer A caminhonete está na garantia ainda Certo? Mas está na garantia Obviamente, vinte e cinco mil quilômetros Ele falou, não Vou fazer aqui Que é melhor o serviço de alinhamento De balanceamento Olha lá Nota dez, né? Triton 4N15 Semi nova Com o nosso protocolo De alinhamento Balanceamento E rodilhas de pneus Aplicado Deixa eu só Mandei o menino chinês O menino mais Vamos ver aqui Cadê aquela Ah lá Aqui, senhoras e senhores Deixa eu mostrar Deixa assim Deixa assim Vem, vem para o lado Aqui Isso Que lindo chinês Vamos lá Essa caminhonete Que está fazendo revisão Na concessionária ainda Certo? E aí Deixa eu mostrar para vocês Ó Ó Nossa Olha isso aqui Eu vou ver com ele Se ele vai para fazer revisão Sai daqui Olha esse vídeo de ar E olha lá O suporte Que a Mitsubishi Colocou Aqui ó Que eu mostrei No outro vídeo Olha lá Se a sua caminhonete Não tem esse suporte Aqui ó Coloque-o Se ela não tem No filtro de ar Vai na Mitsubishi Segundo informações É R$70 Vai lá Coloque E compre E coloque Na sua caminhonete Beleza? Vai evitar De sugar Esse filtro de ar Aqui para dentro Já tem até um reforço Aqui ó Vamos ver se é original Dos filtros Foi trocado Não tem marca Se não tem marca Deve ser original Rapaz Vou ver com ele Vou até ver com ele Se ele vai trocar esse filtro Senão eu tenho que trocar aqui Beleza? Essa caminhonete Também já trocou O coletor de admissão Certo? Colocou o coletor de admissão E ele mandou tirar O DPF ali Mas isso é problema dele Certo? Não tem nada a ver com isso Mas aqui Que eu estou falando para vocês Caminhonete foi lavada Ou melhor Rodas foram lavadas Foi feito balanceamento Rodízio O estepe também Devidamente calibrado E lavado E este é o protocolo Aguiar Sensacional E falando em vídeo de sabadão Tem que ser surdizão Olha o que chegou aqui As peças do Hyundai Creta Vamos Nós vamos montar ele aqui Agora Menino chinês Está colocando A válvula termostática Não, ele é o sensor de pressão É o sensor de temperatura Aliás A válvula vai trocar também Chegou nova Original Já trocou Olha lá Senhoras e senhores Já colocou nova Vamos botar o radiador Tudo ali Vamos dar aquela lavada Na frente aqui E vamos montar O radiador aqui Sensacional Então vamos acompanhar De sabadão Como eu falei para vocês O término do Hyundai Creta Está na hora de encerrar o vídeo Porque agora Sexta-feira 4 horas e 50 minutos E o China vai ter Nesse carro amanhã E eu não estarei aqui amanhã Sábado Porque eu estarei Na aula de teologia Então vocês estão vendo Protocolo a águia Olha a frente do carro Como foi devidamente Limpa, higienizada Lavada Todas as peças Devidamente Limpas Você pode olhar Até para o condensador Como que ele está Limpinho agora Radiador novo Reservatório novo Olha lá Vamos limpar o radiador Vamos daquele talento Fazer uma troca total De fluidos aqui Que já vai ser feita Troca tudo E vamos Depois abastecer Com fluido Pronto para uso Da Vardal Senhoras e senhores Nota 10 Eu vou aproveitar Para vocês Finalizando o serviço Do Hyundai No sabadão Sabadão foi top Hyundai Primeiro A garantia do Marcelino Que coisa Que coisa Fática Que fatiqueza Então participou Hyundai terminou E agora Vamos começar O momento mais esperado Da semana Pegude ao mecânico Netão E ao perito Mig Para nós Para nós Para nós Para nós Alegría Senhoras e senhores Um sabadão Épico Simplesmente épico Com ninguém mais Ninguém menos Que ele Maurílio da Vardal E olha que olhar E olha o olhar De quem sabe O olhar de quem sabe Senhoras e senhores Estamos nesse tempo Que eu disse Hoje esse vídeo Estamos gravando Uma quarta-feira Amanhã Será a live Da Vardal Mas vocês vão assistir Esse vídeo Sábado de manhã Ok Vamos fazer Algumas ilustrações Do que vocês assistiram Sábado A noite Na live Com o Maurílio Aqui Preparamos aqui Algum ensaio Para vocês entenderem Ele vai explicar Várias situações Com o indício real Com contaminação real Beleza Beleza Maurílio Netão Obrigado aí Pela oportunidade Os inscritos Bastante pergunta Esse Gerou Toda uma dúvida A partir do dia Primeiro de março Onde subiu De 12% De biodiesel Para 14% De biodiesel Nos dias S10 E S500 E aqui eu vou ilustrar Junto com o Netão Deu essa oportunidade Para a gente Vamos ilustrar um pouco O que acontece No tanque O que acontece No tanque Das caminhonetes Tantes de caminhões Maquinários agrícolas Tá Vamos fazer Só uma demonstração Aqui Netão Aqui eu tenho Um diesel Esse diesel Isso Esse diesel Aqui Já apareceu Em vídeo Sabadão Já Eu tirei De um tanque De um caminhonete E coloquei O Max S10 Aqui dentro Aí no final A gente olha Aqui Até no vídeo Aqui eu consigo Ver Maurílio Ele está límpido O diesel Em cima Tá limpo Mas aqui embaixo Acumulou Tudo que tinha De contaminação Desceu aqui Então qual que é A vantagem Maurílio Aqui Qual que é A vantagem Para o consumidor Que vai botar O Max S10 Explica Para nós Ali Netão O que aconteceu Aqui O aditivo Ele decantou Toda a sujeira Ele decantou A sujeira Decantou A água Certo E está tudo Aqui embaixo Está tudo Aqui embaixo Tá E aí Essa sujeira Aqui O que vai acontecer Com a caminhonete Filtro O filtro Vai parar Essa sujeira Aqui Ou vai acusar A troca De filtro E isso Daí Eu aprendi Com o Netão Viu Escritos Fazer limpeza De tanques De combustível Periodicamente Nós acabamos De verificar Um tanque Aqui Do Arraio Lux Injustamente Estava Com sujeira Coletamos Um pouco Aqui Vamos fazer Esse mesmo Processo Também Tá Mas dependendo Do grau De sujidade Do sistema Você precisa Fazer uma limpeza Mecânica Do tanque Tá Seja tanque Seja tanque Seja tanque Da caminhonete Ou tanque De caminhões Ou máquinas O que Que o aditivo Faz Ele separa Netão Nada Altera A física Diesel É diesel Água É água Sujeira É sujeira E dois corpos Não ocupam O mesmo lugar No espaço Não tem como O que Que ele fez Ele decantou Tudo E Netão O filtro Tá lá Pra isso Os engenheiros Que projetam Um motor Eles sabem Que precisa De um filtro De combustível Pra separar A sujeira Nós falamos Na química Netão Em duas naturezas Que nós precisamos Tratar o combustível Uma Natureza física Limpeza de tanque Filtros Troca periódicos De filtro Outra coisa Que eu aprendi Com o Netão É inscritos Filtro bom Dura Pouco É legal Isso aí Por que É a natureza física Do diesel Que você está tratando Você está separando A sujeira O sistema de alimentação Está trabalhando Em perfeito estado E outra natureza Que precisa Ajustar no diesel E tratar no diesel É a natureza química Ou seja Separar toda essa sujeira Netão Se você olhar Essa amostra A sujeira Tá misturada Isso aí O aditivo O aditivo Vai separar a sujeira Certo? Aqui você Está opaco Bem turvo E aqui está Bem líquido É isso aí Lembrando Olha lá Olha lá Isso Dá para ver a diferença Aqui Mas vamos lá Muito bom O aditivo Ele vai fazer a limpeza Na natureza química O que é essa natureza química? Separar toda a sujeira Separar toda a água Porque a água está presente No diesel Pela higroscopicidade Do diesel Ele absorve Ele chupa a água Para ele Agora rasgou O vernáculo Então ele vai separar Essa sujeira E aí o seu sistema De injeção O seu sistema De flauta Sistema de bomba De alta Bicos injetores Válvulas Válvulas Câmara de combustão Vai trabalhar limpo Por quê? Porque além dele separar Toda essa sujeira Conforme nós vimos aqui O que ele faz? Ele também vai ter O efeito detergente Vai ter o efeito dispersante Vai ter o efeito antioxidante Ou seja Se o diesel Ficar parado Por um tempo Até 180 dias Você está protegido Tranquilamente Com o seu diesel Parado Parado na caminhonete Ou máquina Então isso aí justamente Nós temos Essa limpeza Que o aditivo faz Que é a limpeza Da natureza química Do diesel Então temos que preocupar Com filtros Com limpeza E cuidar dos nossos Tanques Principalmente filtro E também Aditivar com aditivo De qualidade Então a Bardal Fez 70 anos de mercado Então justamente Nós conseguimos aí Provar a qualidade Com nossos produtos Assim em longas datas É o que eu falo É o que eu digo Nós estamos no mercado Que tem muita marca Que entra e sai Entra e sai Certo? E qual que é aquela Que está sempre ali Garrada na orelha? Isso A Bardal Então vamos lá Tem 70 anos Vamos ter um renovo aí De embalagem E aí outro texto legal Essa palavra que você usou Maurício Dispersante Dispersante Vamos ilustrar agora Aqui lindamente Esse dispersante Senhoras e senhores Vocês vão ver O que é O poder Dispersante Do Marcos S10 Agora aqui Num teste Certo? Num teste Vocês vão acompanhar Aqui Vai lá Então esse teste É um teste ilustrativo Eu tenho Teste ilustrativo Senhoras e senhores Eu tenho a água Para simbolizar as peças E por causa da densidade Da boca Isso Porque se a gente Colocar o óleo queimado Num óleo diesel Ele vai afundar Aí você não vai ter O efeito de ilustração Justamente Como a água é mais pesada O óleo vai ficar em cima Certo? E você vai entender Claramente O que é dispersão Num produto Como o Marcos S10 Óleo queimado Aqui A borra Olha lá A borra Que é uma borra Que é criada No diesel Tá? Vou fazer outra Aqui ilustração Também Para ficar Mais transparente Possível E agora Nós vamos medir O efeito Dispersante Do produto Ó lá Vamos ali Pegando o Marcos S10 Aqui Certo E claro Aqui temos o D600 Depois o Marcos S10 Vai explicar melhor Mas a gente Da camionete É esse aqui Então vamos usar ele E vou colocar Uma gotinha Do produto Ó lá Pera aí Deixa eu filmar aqui Uma gotinha Ó lá Que lindo Olha aí Senhores O que é sujeira maior O filtro está lá Para isso Para segurar Essa sujeira maior O que é sujeira menor Ele quebra em micropartículas Se você olhar aqui do lado Você vai ver um monte De bolinhas Ele quebra isso daqui E manda tudo Para o escapamento Tá? E o que é sujeira maior Para no filtro Vou fazer um outro teste De novo Deixa eu pegar aqui Vai Olha aí Uma gotinha do produto Uma gota Senhoras e senhores Uma gota Uma gota Do produto Olha lá O que o Maurício falou As sujeiras maiores Estão agrupadas Separadas do combustível E as menores Do cantinho ali Que se transformam Em fuligem No escapamento Ou seja Se eu pegar esse diesel Aqui Ele está límpido Em cima Ele decantou Toda a sujeira Certo? Se esse diesel Tivesse em agitação No tanque Ele pegava Essa sujeira grossa E ela ficava no filtro A sujeira Que muitas vezes Está aqui Que passa pelo filtro O efeito dispersante dele O próprio efeito detergente Dispersante do produto Ele joga tudo Para o escapamento Muito bom Tem clientes nossos Que muitas vezes Principalmente Caminhonete onde nunca Utilizou aditivo E utiliza S500 Que o sistema Fica muito carbonizado E aí principalmente Nas trocas de marchas Sai aquela fumaçona preta Né? Eles começam a utilizar Esse aditivo Eles percebem que no começo A fumaça até aumenta um pouco Porque é o produto Fazendo a limpeza Depois essa fumaça Desaparece Tá? Então isso é bem importante Isso é importantíssimo É Porque aí a fumaça desaparece Porque aí o sistema já limpou Quando chegou o combustível Aditivado nas bombas dos postos Eu era frentista na época Teve um treinamento Que muita pessoa Que colocasse o combustível aditivado Sentir essa diferença O carro poderia começar a falhar Fumaciar Mas com dois, três tanques Ele iria limpar o sistema Ele iria limpar todo o sistema É verdade Isso é verdade Muito importante Agora Maurício Vamos colocar aqui dentro O D600 Só arrematando Então o D600 Ele é para tanque aéreo Esse aqui é um A bactericida Fungicida E também aditivo E protetivo Para grandes quantidades De diesel Ele é o mesmo Max S10 Isso Só que ele é bem Hiperconcentrado Hiperconcentrado Isso aqui nós vendemos muito Para tanque aéreo de fazendas Transportadoras Onde tem um volume gigantesco De consumo de combustível Certo Mas a mesma eficiência E aí agora Vamos pegar aqui Só vamos pegar aqui É obviamente É claramente Você vê a opacidade Desse líquido aqui Esse aqui é um diesel S500 Vamos pingar aqui O S10 dentro Vamos colocar aqui E lógico Ele demora um período Para decantar toda essa sujeira Nós vamos fazer uma cena Pós-crédito Depois com ele Isso Bem legal isso daí Vamos deixar aqui Vamos fazer uma cena Pós-crédito Colocar um ml Que obviamente Ninguém Ó Essa Esse conta-gotas Tem ml Então vai botar ali Uma quantidade Então um ml Só para Isso Para a gente fazer o teste Esse E obviamente Quando você abastece Você não gasta o tanque Instantaneamente Você gasta Três, quatro dias Um dia inteiro Se você viajar Enfim Então existe sim Esse tempo Hábil De decantação Beleza Maurílio Fiz o seguinte Ficou nota 10 Essa ilustração Agora aqui Vamos partir Para as perguntas Que eu separei Para você Respondendo Em sabadão Beleza Vamos lá Tudo anda bem Com o bardão Grande momento Céus e senhores Que vídeo de sabadão Esse vídeo de sabadão Vai virar um corte Esse tudo Que a gente está fazendo Vai virar um corte Vai virar um corte Vai virar um corte Vai virar um corte Porque olha Você viu que Você viu que é dispersante Céus e senhores Vocês entenderam O poder dispersante De Max S10 Ilustrando claramente Show de bola Show de bola Maurílio está aqui Agarrado na orelha Como sempre Estamos juntos Estamos juntos Obrigado Netão Vamos responder As perguntas dos inscritos Vim de Rondonópolis Netão Vamos responder Eu vou ir pessoalmente Responder a pergunta Dos inscritos Para dar um suporte Legal para a galera Exatamente Lembrando Que esse vídeo Vai sábado De manhã A live Foi na quinta-feira Noite Então Se ficar alguma Alguma coisa Que você resposta Vai ficar para a semana Que vem Eu vim comer Para o Maurílio Conforme Ele manda áudio Como é a tradição Beleza Maurílio Maurílio Vamos começar Agarrado na orelha E soltar a bola Para você Então você mata No peito E chuta no ando Vamos lá Alessandro J.M. Limpeu o tanque E troquei os fios Da minha Hilux 2015 Pergunta Estou adicionando 200ml De Max S10 Por abastecida Minha medida É uma garrafa Fim de cocaval De 200ml Estou correto Na medida Ou não Obrigado Olha Isso aqui é uma pergunta Que o Greg Tess Ritz Todo mundo faz Frequência e quantidade Boa pergunta Netão A gente está percebendo Que com essa mudança Agora De 12% Para 14% Está gerando Muita dúvida E muitas Perguntas Por parte dos inscritos Pelo que eu vi É um inscrito cuidadoso Ele gosta de cuidar Da sua caminhonete Gosta de ter Aquele zelo Com o seu veículo Certo Nós temos aditivos Da bar da onde Tem uma taxa De descarbonização E uma taxa De clean up Que é uma limpeza rápida Certo Então ele está Utilizando o Max S10 O que eu diria Para ele O Max S10 É um aditivo Concentrado Ele já é uma taxa De descarbonização Devido a sua concentração Se ele está usando 200ml Praticamente Dose ali Usa duas tanqueadas Usa 100ml Depois usa mais 100ml Vai ter o efeito De limpeza rápida Do sistema 250ml 250ml Perdão 250ml Certo E aí no dia a dia mesmo Uma tanqueada sim Uma não A cada duas tanqueadas O Max O Max Digamos isso aqui É uma faxina Ele vai fazer uma limpeza Pesada mesmo E esse vai manter limpo Mas se Eu gosto de usar só esse Particularmente Porque ele é bactericida Fungicida Então eu uso meia lata Depois eu uso meia lata E está tudo certo Entenderam senhoras e senhores Aquela coisa Depois de fazer uma limpeza Esse aqui É a cirurgia E isso aqui É a fisioterapia Do tanque Beleza? É a cirurgia Legal Bruno Martins Netão Tem uma frontier Tem uma Nissan Frontier Troquei óleo do motor E filtro Pus meio litro De bardal B12 Essa quantidade É muito pouco Pela quantidade de óleo dela Bruno Você não falou O Anderson Camionete Você não falou Que B12 Você colocou Sério Então o Maurílio Vai dar uma explicação De utilização De B12 Premium E B12 Turbo Para a camionete Vai lá Maurílio Fala dos dois Ele não Explica Bem simples O objetivo Sem DPF Com DPF Tá B12 Turbo Sem DPF Até 10 litros De óleo Eu aconselho Esse aqui Para motor eletrônico Isso Motor eletrônico Motor eletrônico Para o Premium B12 Premium Está tudo certo O Raizão Turbo B12 Turbo Tá Então até 10 litros B12 Turbo Coloca até 9 litros De óleo E 1 litro de B12 Ah mas vai 7 litros 6 litros de óleo E 1 litro de B12 Turbo Tá B12 Premium Ele é um pouquinho Mais concentrado Tá Ele é até 7 litros Então geralmente Camionete é 7 litros 8 litros de B12 8 litros de B12 Varia Um B12 Premium Desse já vai garantir A lubrificação Lembrando que O B12 Premium Ele é um pacote De aditivo adicional Junto com o redutor de atrito Então é uma vitamina E Ele tem detergente Tem dispersante Nós fizemos lá A parte da dispersão Para ilustrar um pouco Tá Então ele vai garantir Esse funcionamento Do óleo lubrificante E Reduz o atrito E o legal né então Que todos os dois Reduzam o atrito Sabe da onde? Do eixo da turbina Aí é Aí é importante O eixo da turbina Tá Então ó Se o Scrip tem um motor flex 1.0 agora Esses turbo 1.0 3 cilindros B12 Premium Porque Vai lubrificar o eixo da turbina Que é uma turbina De altíssima rotação E ele vai lubrificar E garantir uma vida útil A mais no eixo da turbina Isso é bem importante também Muito bom Manitente Ficou claro hein Senhoras senhores Então é isso aí Aquilo que eu falo Repetido A minha caminete Vai 7 litros de óleo 500ml de B12 Premium Motor eletrônico E 6 a 6,5 de óleo do motor Por que 6 a 6,5? Porque é melhor você colocar 6 litros E você acertar o nível Do que colocar 500ml em 6,5 E ficar assim Porque as vezes Depende muito da quantidade Da quantidade Que foi drenada Se você drena bastante Ou drena pouco As vezes Pode ficar mais certo Beleza? Vídeo! Nós temos o Roberto Carlos O cantor Agora nós temos o Carlos Roberto Entusiasta Segura aí Segura aí Segura aí Com vocês Roberto Carlos Cara que pensa em você toda hora Uso o Bardal D600 Há 3 anos Em todas as abastecidas Na mesma caminhonete Sempre na dosagem Clean Up Tá certo? Maurílio Ele usa o D600 Eu quero que você explique O que é que é Você já fez a introdução? Sim Fala mais detalhes do D600 E o que é a dosagem Clean Up? Netão Vamos reforçar O escrito primeiro Em relação a dosagem E eu falo As características do produto Quando você abastece Um combustível aditivado Da bomba Você tem uma Aditivação LAC Loss Aditivo e concentrejo É o mínimo De aditivação Que a NP Dá o ok Para você comercializar Um combustível aditivado Para você falar É aditivado? Isso Para você ter uma ideia Em percentuais Varia de 70 ppm A 90 ppm 110 ppm De limpeza Um combustível aditivado A próxima faixa De aditivação Seria a Keep Clean Ou seja Se você colocar lá No dicionar Você mantém a limpo Então é para garantir Uma manutenção do sistema O que é manutenção? Bomba Bico Todo o sistema de injeção Preservação de filtro Mangueiras Dá uma vida útil Maior Naquele sistema Mas ele não vai fazer A limpeza Ele garante Ao sistema limpo É uma manutenção Certo? O próximo nível de aditivação Que o inscrito está utilizando É o Clean Up Que é uma limpeza rápida Aí Você tem uma limpeza rápida mesmo Ele vai fazer Todo o sistema de limpeza Em todo o sistema de alimentação Tá? Desde o tanque Até o escapamento Tá? Então ele está utilizando O D600 Na função Clean Up Ótimo Show de bola Além de garantir A limpeza Que o sistema já está limpo Que ele utiliza já há 3 anos Tá? Ele ainda está garantindo A manutenção do sistema Então ele é precavido Tá? Então Só tem que atentar muito No D600 Em relação à quantidade Porque é a mesma coisa O médico me passar um remédio Numa dosagem E eu tomar uma caixa De remédio de uma vez Então você tem que ficar Muito atento à dosagem Porque esse produto Ele é muito concentrado Ele é muito forte Se você colocar Uma concentração maior Você vai ter sérios problemas Chega alguns casos Né? Então de entupir filtro Tá? Porque realmente Ele é muito forte mesmo Em todo o sistema de alimentação E aí o Max S10 Igual nós estávamos falando Do inscrito lá Aquela hora O Max S10 Ele já é uma taxa De descarbonização Então se eu usar o Max S10 Ele descarboniza o sistema Aí eu pergunto assim Muitas clientes Perguntam pra nós Tá? Mas o que é descarbonização? É aquela queima Aquela sujeira Perdão Após a queima Na hora da queima Então tem 4 ciclos Né? Na hora da queima do combustível Só que a hora que o combustível Sobe pra fazer aquela pressão Pra gerar a queima Porque é um sistema de compressão O aditivo que está ali Pressionando junto Com a mistura ar combustível Ele já está garantindo Uma limpeza De descarbonização Da câmara de combustão Principalmente Nas válvulas Então volta e meia É primordial Você fazer uma aditivação De descarbonização Para garantir o pós-queima Para garantir o pós-queima Garantir uma limpeza geral E o netão do Max S10 Para garantir uma preservação Do filtro DPF Da válvula EGR E também de toda a sonda lambda Ali do silencioso Do sistema pós-queima Da caminhonete Sensacional Então senhoras e senhores Você viu que o Maurício usou uma sigla LAC LAL Aditivo Concentrate Concentrate Ou seja No bom português Baixa concentração de aditivo Ou seja ANP não exige Uma aditivação Que corresponda A considerar como aditivada É por isso que eu prefiro Colocar um óleo de descomum Ou gás de comum E aditivá-la E aditivá-la Na minha opinião Os guias também é a mesma coisa É melhor Aí você faz sua aditivação Entendeu? Porque é que nem o óleo sintético Né Maurício Não tem A ANP Não tem um padrão Tipo De mais ou menos assim Para ser considerado Um óleo semi-sintético Tem que ter 30% de óleo sintética Não Se tiver uma gota Se tiver uma gota Já é Semi-sintético É isso aí A ANP Regulamentou em 2000 E eu não vou lembrar O ano da lei Da legislação Mas hoje Para você ter um óleo semi-sintético Tem que ter no mínimo 11% Agora já tem 11% Tem regulamentação Acima de 11% Você pode colocar semi-sintético Mas isso é muito importante Até é bom você levantar Essa pergunta Né Tão Porque Muitas vezes Você tem um óleo semi-sintético Com atendimento De mais normas Você tem um aditivo Maior naquele óleo Muitas vezes Você tem um óleo semi-sintético Com atendimento De menos normas Vai ter disparidade De preços Né Porque você tem um óleo Mais aditivado E você tem um óleo menos ativado Aí vai de acordo Com cada fabricante E isso explica Porque as vezes Um óleo bardal É mais caro Que um óleo original Para aquela aplicação Isso Porque um óleo original Da montadora Atende os nomes da montadora Daquela montadora O óleo bardal Ele não pode ter uma montadora só Tem que ter todas as ativações Daquele óleo Então qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai ter o óleo Protegendo muito mais o seu motor E mais uma blindagem de motores Né É bem legal esse termo técnico De blindagem de motores Eu tava num cliente semana passada Ele rodou 13 quilômetros Num trator No caso dele era B12 Turbo Né Ele rodou 13 quilômetros Num trator Sem uma gota de óleo E não fundiu Não fundiu Eu fiz um depoimento do cliente Eu vou te mandar A hora que estiver pronto Nós vamos pôr isso aí junto aí Fiz um depoimento Eu superiço a pergunta aqui Fora do tema Porque eu quero dar um Uma palavra Sobre compra de vento enérgico O Danilo falou bem assim Meu amigo Fugindo do assunto Ele escreveu Fugindo do assunto Que interessante Estou pensando em pegar Uma L200 2.5 2008 Parada O que eu devo fazer Para o dia que eu vou fazer Contar os problemas Que levaram ela a parar Eu já respondi para ele Fuja dessa bomba Essa L200 2.5 aqui É o motor 456 É o pior motor Da história da humanidade É a chaleira É a chaleira Esse motor aqui Eu sei de cada história Desse carro Ele não é carro usado não Eu sei de história De carro zero Com o problema De estourar motor Com 4 mil quilômetros Com 9 mil quilômetros Eu sei de história Desse motor Estragar a família Porque eu for Para o segundo ano de mel E eu mesmo brigou Com o cara do caminho E voltava Sem parado É o que a Mitsubishi Melhorou os motores Não, não tem esse ano Não tem esse ano Isso aí é lenda Isso aí é saci É lenda urbana É lenda urbana Esse quadro 56 Lenda urbana É verdade Aí Maurício Danilo Eu vou te falar Uma pergunta aqui Ela está parada Não importa O porquê Ela está parada A pergunta é Se o dono Que já tem o bem Para ele Não compensa Arrumar Por que compensaria Para você arrumar Se você tem que Comprar camionete E ainda fazer as revisões Ou fazer o serviço Necessário nela Não compensa Não compensa Então você não compra Entendeu Maurício Um raio-luquinha Nesse ano aí É um motor É bom Não, mas essa raio-luquinha Nesse ano aí É 3.0, é pitbull É Domicílio em diante É Foi muito bom Então Danilo O que acontece Hoje de manhã Eu vi um caminhão parado ali Torelo Criando o mato dentro Eu falei Alguém Para eu Vou comprar esse caminhão barato Aqui E reformar ele Não reforma barato Não reforma Então Se para a pessoa Que é dono do veículo Já parou Porque não compensa Agora você ainda vai Pôr aqui Sei lá 10, 15 mil Comprar camionete assim E vai gastar quanto Para arrumar Em uma camionete ruim Sem mercado Com mais reputação Danilo Eu já tive Bandei o recado ali Fuja dessa bomba E agora eu estou complementando Entendeu Maurício Então as pessoas Têm essa ilusão Comprar um trem parado Para arrumar Não compensa Porque para o dono Da tal camionete Não compensa Botar para rodar Imagina que esses combustíveis Que nós temos hoje Que o S10 Em 30 dias E começa a engrossar E aí Problema Diego Rezende Meu motor Pegou verniz E já impregnou Posso usar condicionador De metade nele? Maurício E agora Já é tarde O leite Já derramou Netão O seguinte O que nós falamos Com o inscrito Se possível Uma limpeza física Por que? Muitas vezes Essa sujeira Está aí A gente não sabe O grau da sujidade Que está no sistema Então quando o cara Fala isso Porque deve estar bem alto Então leva na oficina Pede para fazer Uma limpeza E posterior a isso Utiliza O guardal B12 O guardal B12 Por que? Porque além dele Reduzir o atrito Conforme o condicionador De metal Ele vai ter detergente Vai ter dispersante Ele vai ter melhorador Do índice de viscosidade Ele vai ter um pacote De aditivo adicional Pro lubrificante Além de reduzir o atrito Tá? Então vamos supor Que fez a limpeza Química Fez a limpeza física Lá do sistema Leva na oficina Faz a limpeza física Posterior se utiliza O guardal B12 Porque é aquela sujeira Que ficou lá Que não conseguiu Tirar do sistema O próprio aditivo Vai conseguir fazer Um efeito detergente Dispersante Do sistema Ele não falou Qual que é o motor aqui Mas eu tenho a impressão Que é a gasolina Aí no caso Seria o B12 Plus Seria o B12 Plus A gasolina Bem lembrado B12 Plus a gasolina Aí o Maurílio falou Repetindo aqui Para ficar claro Que no motor turbo Gasolina Você põe o O B12 Premium O Fadilio mesmo Aí no motor turbo Aspirado normal Aí é o fluxo Bem legal Beleza? E esse condutor de metade Que ele falou Pode em qualquer motor Tanto diesel Gasolina Ou tem alguma indicação Netão O condutor de metal Ele só reduz atrito Ele reduz 90% do atrito Em qualquer motor Em qualquer motor É um produto antigo Esse produto é muito utilizado Em óleo industrial Em óleo de redutor Para reduzir atrito De engrenagem E não é um produto antigo No mercado A Bordal tem ele Já faz um tempo Só que para motor É um pouquinho Mais melindroso Porque envolve Normas da NP Envolve recomendações Envolve aprovações Da NP Então nós da Bordal Recomendamos O Bordal B12 Porque ele é aprovado Pela sequência 3F Aí eu falo Cara O que é a sequência 3F? É uma norma Americana Regulamentada pela NP Tá? Pela NP no Brasil É uma norma americana Onde o motor trabalha Acho que 72, 96 horas Não vou lembrar de cabeça Agora Um regime muito severo E ele tem que provar Um desgaste Menos desgaste No motor Tá? E aí vai Esse desgaste menor É onde que ele vai Onde que ele é provado Principalmente bronzinha Nas regiões de anéis Regiões de cilindro No óleo Eles tiram óleo No óleo Quanto metal Tá no óleo Então o único No Brasil Que tem aprovação Da sequência 3F É a família Bordal B12 Tá? Então pra motores Bordal B12 Ele é compatível Com o óleo do motor Ele tem um pacote Aditivo adicional Aquilo que você sempre fala Ele conversa Com o óleo Isso A turma dos mal-vindos O Boris Barnes O Boris Barnes O Boris Barnes O que ele fala Você não escreve Mas eu não sei O que o pessoal gosta Ele parece Ele parece o voo da gente Acho que por isso Cadeu Ele fala que aditivo Não conversa quimicamente Com óleo do motor Procede isso Netão Por exemplo Vamos lá Vamos usar a própria Bardal Eu tenho o óleo 540 da Bardal Aqui Aquele óleo Precisaria de aditivo Não Não Ele precisa de aditivo Já vem aditivado Ele vem pronto Para usar Pode usar Sim Com certeza E por que Então o aditivo E vai conversar Quimicamente Com óleo Para com óleo do Bardal Ou tem mais um óleo De outra marca Com a vermelha Eu tenho um pacote Aditivo balanceado Junto com o redutor de atrito Tá Esse pacote Aditivo balanceado É NP Para dar ok Porque esse aditivo Ele é regulamentado Pela NP É o único no Brasil Regulamentado Pela NP A NP Fala assim Para a Bardal Fala Bardal Você quer fabricar Um aditivo Para óleo Lubrificante Ok Só que você precisa Dessa norma Que é a sequência 3F Que eu já mencionei Certo A Bardal foi lá Fez a norma E aprovou E regulamentou Pela NP Tá Por que Porque ele não pode Desbalancear O pacote de aditivo Já existente no óleo Independente da marca Ele tem que agregar Esse pacote de aditivo Agregar valor Isso Sem diminuir A matriz original Sem diminuir A matriz original É um plus A mais No óleo Lubrificante E quem tem a Bardal Que tem A Bardal Que tem Inclusive Legal mencionar Isso Que a sequência 3F Ela é vinculada Ao API Que é o Instituto Americano de Petróleo Que regulamenta A tecnologia do óleo Olha só que legal Então assim Nós temos um aditivo Aprovado Regulamentado Que agrega O óleo Lubrificante Que a NP Dá o ok E autoriza Se você olhar Aqui Ele está aqui Sequência 3F Está na embalagem Se você olhar No verso Da embalagem Está a aprovação Uma sequência 3F Tá E ele é regulamentado E aprovado Pela NP Então E é muito legal Netão Que assim É um argumento Que eu já vi De clientes nossos Que falam assim Cara Isso daqui É uma blindagem Do motor Por quê? Porque se eu tiver Contaminação com água Se eu tiver Contaminação Vamos supor Que o filtro de ar Obstruiu Vamos supor Que você tenha Uma contaminação De combustível O filtro de cliente Travou Travou Tudo bem Que ele abre a válvula Para cortar o fico Mas a sujeira Está rodando Está rodando E o legal Netão Que assim Já clientes nossos Já furou a camisa E foi água Para óleo E ele rodou Uma manhã inteira Com água no óleo E não fundiu o motor Então o que nós falamos De blindagem É a segurança Que nós trazemos Para a linha Bardal B12 A segurança Para a vida útil Do motor Um pacote ativo adicional Junto com o redutor de atrito Muito bom Entendeu senhores Por isso que funciona Quimicamente sim Eles conversam Eles interagem Quimicamente Eles se interagem Não vão se Outro ponto importante É que o Bardal B12 Não altera a viscosidade Do óleo lubrificante Ele mantém A viscosidade Ele mantém O padrão Viscosidade original Quem fala que Ah o B12 Engrossa o óleo Não Não engrossa o óleo Mas o Prolonga E o Prolonga Esse sim Ah o Prolonga O Prolonga É o dor de leite O Prolonga É o dor de leite Rapaz Vamos fazer uma analogia Engraçada Vamos Motores a lenha Ou a vapor Está fumaciando Está baixando muito o óleo O Bardal Prolonga Por que? Ele vai inflar Ele vai preencher as folgas E inflar onde tem vazamento Esse sim altera a viscosidade Do óleo lubrificante É o mesmo princípio De botar o ovo cozido Do radiador Para tirar Vai dar medo Então esse mesmo Vai alterar De fato a viscosidade Do óleo lubrificante E o motor turbo Pode usar? Por causa do leite Da turbina ou não? Netão O Prolonga É quando o motor Já está fundindo O motor está baixando o óleo E fumaciando É Não é aditivo Não é aditivo De uso contínuo Isso não Aí o Bardal B12 sim Tem muitos comerciais antigos Esse ano o Bardal Fez 70 anos Então o comercial legal Da Bardal De 70 anos Onde um dos comerciais É o Bardal B12 Se você procurar Isso vai ver Que motorista Era muito famoso O Bardal B12 E a marca de turbina O legal Isso daí é muito importante Que tem marca de turbina Que recomenda O Bardal B12 No óleo lubrificante Justamente para aumentar A vida útil da turbina Exatamente Vamos lá Netão Quer tomar água Não, tá tranquilo James White James White Chegou com um pé na bola E outro no joelho Chegou de voadeira James White Olha só Start spreading Start spreading The news I'm leaving Today I want to be a part of it New York New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York New York Netão Pergunto De zóina bolita Do zói dele Que pergunta do James White Colocar um aditivo Que é pro álcool Chamado pro álcool Um azulzinho Faz tempo que existe ele Eu lembro dele Desde quando eu estava imposto Numa gasolina Que tem 35% de álcool O que você diria O que você falaria disso Maurílio Pode colocar Não pode Netão Vamos responder Essa pergunta do inscrito E no dia da live Teve uma pergunta Do inscrito Perguntando se a bardal Estava preparada Para os 35% de etanol E para os 15% A talvez 20% De biodiesel Aí a pergunta é Legal Não seria o momento De fazer uma formulação Uma nova fórmula De aditivos Ou existe uma reserva Alcalina Que suporta isso Que suporta isso Legal Boa pergunta Vamos dividir Essas perguntas Em duas etapas Vamos falar primeiro Dos combustíveis Depois eu falo Dos aditivos Primeiro ponto A gasolina Fabricada no Brasil Ela é a gasolina A Quando o Brasil Importa a gasolina Quando ele fabrica A gasolina É a gasolina A Essa gasolina Não tem o etanol O Brasil Fabrica dois tipos De etanol O etanol Hidratado E o etanol Anídrico O etanol Hidratado Ele tem até 5% De água Regulamentado Pela NP O etanol Anídrico Ele tem no máximo 0,5% De água Regulamentado Pela NP O famoso 0,5% Mas vamos ver É um absurdo 5% de água Para botar dentro do motor Por isso que toda vez Que abastece Os inscritos É bem legal isso Que toda vez que abastece O etanol hidratado Na bomba Você vê um densímetro Do lado da bomba Para medir justamente A densidade Para ver se não tem mais água Que aí sobe É Porque se não sobe Automaticamente E alguém te falou Ali da sujeira Isso A água é mais densa Ela faz subir Entendeu? Mesma coisa É isso aí Então o etanol Anídrico Que vai na gasolina Eu já vi Numa distribuidora Só que varia De cada lote De fabricação Ele é meio Caramelado Eu vi É laranjadinho É laranjado Ele vai na distribuidora Então o que acontece Com a distribuidora Ela compra a gasolina A E ela mistura O etanol Anídrico Sabe aonde Então Em cima do caminhão A hora que carrega Para o posto Como? E vai E vai E o caminhão Vai agitando Ali Nossa Que mistura profissional Né? Profissional Vai misturando Ali A gente fica preocupado Com coisas A mistura é feita Dentro do caminhão Dentro do caminhão Então o caminhão É 10 mil litro Vai 6 mil e 500 de gasolina 3 mil e 500 de óleo De anídrico E vai misturando Isso Se fosse os 35% Né? Hoje é 2 e 700 Né? Que é 27% Né? Então Esse é o primeiro ponto Da mistura ali Certo? No diesel Só pegando um gancho Do diesel A O Brasil A Petrobras Assim como o diesel Importado Ele vem escrito assim Diesel S10 Diesel S500 Que é as partículas 10 ppm de enxofre E 500 ppm de enxofre Quando chega na distribuidora A distribuidora adiciona o biodiesel Que é a gordura animal Ou vegetal Netão Tem biodiesel de girassol De galinha De um monte de coisa Que é o biodiesel Né? Isso é bem legal Você que é um Você que é um renomado fabricante De torres No morilho Do que que é esse biodiesel caseiro aqui? O país está parecendo gordura animal Hein? Aquele sebo Que fica Isso aqui é Fizendo sebo de porco Isso aqui Isso aqui não tem nada a ver Com o negócio Só uma ilustração Tá senhoras e senhores O que que é A borra do biodiesel Teoricamente animal Isso aqui É um biodiesel caseiro Que botava na caminhonete E aí voltando O raciocínio Netão O biodiesel Adicionado na distribuidora Hoje é 14% E o biodiesel do diesel Também é no caminhão Ou é lá? No caminhão Será? Não é lá Tem um tubo Um cano que sobe E o outro vai do lado Que é uma válvula Que regula Que carrega o caminhão Com o biodiesel lá dentro Na hora em cima do caminhão Então a mistura é feita Dentro do caminhão É o caminhão que faz a mistura O caminhão que faz a mistura Lógico Que na hora que carrega Tá indo os dois juntos Automaticamente tá carregando E misturando Assim como a gasolina É que a gente imagina Que isso é feito Uma mistura científica Lá no tanque Em cima do caminhão Em cima do caminhão Em cima do caminhão Dentro do caminhão Na hora que carrega E aí ele vem agitando Ele vem misturando ali dentro Até o posto de gasolina Ou o TRR Enfim Esse é o primeiro ponto A questão dos 27% De etanol Para 35% De etanol Netão Já envolve uma parte De engenharia De motores A pergunta é Os motores vão suportar Os componentes Dos motores Vão suportar 350 ml De etanol Anidro Por litro Por litro De gasolina Essa pergunta Que nós fazemos Tá Porque Num carro flex O que vai acontecer Ele vai ser menos Econômico Porque a gasolina Dá uma economia maior Que o etanol Porque o poder calorífico Do etanol É menor Do que o poder calorífico Da gasolina Inclusive a taxa de compressão Do álcool Ou do etanol É maior que a gasolina Isso Porque você precisa De mais etanol E todo carro flex A cavalaria Quando está bastida Com a gasolina No etanol Com o etanol Sempre é uma cavalaria É 3, 4, 5 cavalaria E aí Com base nisso Você tem aquela mistura Ar combustível Então num carro flex Aquela sonda lambda Aquele medidor lá De oxigênio Depois da queima Que é o espequiometria Acho que é esse Espequiométrico Espequiométrico Essa é a palavra Aquele medidor Vai entender Que vai ter um percentual Maior de etanol ali Então nos motores flex Talvez Um espequiométrico Um aparelho espequiométrico Mede porcentagem de álcool Porcentagem É É isso daí Então ele vai E a sonda lambda É a mistura Ar combustível Quantas partes de combustível Eu preciso Para ter tantas partes de ar Tá Então eu Ao meu Meu humilde opinião Meu acredito Que Isso vai estar em estudo ainda Tá Porque tem que fazer teste Não é tão simples assim Não é tão simples Esse assunto Então tem que fazer teste Esse aumento De 35% De etanol Na gasolina Só que nos carros flex Eu não vejo tanto prejuízo Comparado a carros A gasolina Não vai acontecer nada Porque a flex Para mim não muda nada Vai mudar o consumo Vai mudar o consumo Isso Agora carro a gasolina Aí você tem um problema Porque muitas vezes Porque muitas vezes as mangueiras O sistema de plástico Os dutos netálicos Os dutos As borrachas Será que vai aguentar Os 35% de etanol Agora eu vou Será que a sonda lambda Vai reprogramar E vai dar erro Agora eu vou apertar o Maurício Agora que é hora De pegar o Maurício Agora eu vou Eu vou sentar espora Agora Vou pregar espora Maurício Vamos lá A gente entendeu A parte mecânica Da coisa Certo Se os lindos vão Trabalhar Conseguir trabalhar Ou não Muito bem Mas eu pergunto O seguinte Qual aditivo Da bardal Deixa eu fazer Uma pergunta Ilustrativa Qual aditivo Da bardal Para combustível Vai fortalecer A estrutura Do carro Certo A parte de tubulação Mangueiras Bico Bomba Para suportar Esse 30% De etanol Na gasolina Entendeu Então é o seguinte Qual produto Da bardal A gente vai colocar Para auxiliar A parte mecânica Do carro A suportar isso Porque a pergunta De todo mundo é A fórmula Desse produto Desse aqui É ok É Esse é para combustível Então esse aqui Está pronto Mais um Proal Ou um King Glass Que tem um desenvolvimento De fórmula Antes desses 35% Eles vão conseguir Manter essa Aditivação necessária E ajudar esse veículo A rodar De maneira segura Legal Boa pergunta Entendeu Vamos lá Então O aditivo da bardal Ele não vai pegar Os 35% de etanol E voltar para os 27% De etanol Porque é química Está lá misturado Está tudo ok O que que os aditivos Da bardal Vão fazer O bardal flex Para misturar Misturas O bardal clean gas Que é o vermelhinho Que é para gasolina Que é para gasolina E o max power Que é o pretinho Lá Que é para A gente fala Optane booster Então ele melhora Ele restaura A optanagem da gasolina Quando você Você tem etanol Anidro Etanol na gasolina Essa Validade do combustível Ela se perde Ele começa a oxidar Por que é isso Que ele falou lá Anticorrosivo Ele falou assim Que é o único Com anticorrosivo O proal É o único Com anticorrosivo O flex tem anticorrosivo O clean gas tem anticorrosivo O max power Tem anticorrosivo E o full special clean E a quantidade De anticorrosivo Nesses outros aditivos Suportariam Os 35% Porque afinal de contas A fórmula deles Foi feita para 27% Um proal É feito para 100% De álcool Então teríamos Vamos colocar assim Colocar meio frasto De proal Num tanque de gasolina O proal Ele é só para etanol Ele não coloca em gasolina O proal Primeiro ponto é esse Proal é só para etanol A questão dos 35% E da limpeza E da Do antioxidante Antiferrugem E anticorrosivo Aí entra o nível De aditivação Que nós falamos anteriormente O clean gas É uma limpeza rápida Tá O bardal proal Também é uma limpeza rápida A bardal Ela não tem aditivo LAC Tá E nem aditivo Keep clean Todos os aditivos Da bardal É para limpeza mesmo De fato E para No caso Descarbonização Que é o bardal Matos S10 O full special clean 6 de 1 Ele já é uma taxa De descarbonização Do sistema Então o que acontece Voltando ao assunto 35 para 27 Ela não vai voltar a isso Só que esses combustíveis Se você não aditivar A validade desse combustível E a questão do anticorrosivo Prejudicar todo o sistema Vai adiantar o processo Esse é o primeiro ponto Porque o etanol Netão Quando ele oxida Ele cria um ácido Que chama ácido acético Que é aquela borrinha Ele cria aquela borra O que o aditivo Da bardal faz Ele não deixa Criar borra Ele não vai deixar Então ele vai ter Antioxidante Ele vai ter anticorrosivo Ele vai ter detergente Então os bicos injetores Vão funcionar De maneira precisa Tá Ele vai O Max Power Por exemplo Ele restaura A octanagem da gasolina Porque funciona assim Você tem gasolina Com média octanagem E com alta octanagem Quando você tem os carros 1.0 Esses carros mais populares Você precisa Uma gasolina de média octanagem A octanagem É a resistência Da gasolina A detonação Essa é a medida De octanagem Então ele resistiu Ali a detonação A gasolina Porque quem faz A explosão É a vela E se a octanagem Faz resistir A pressão Ótimo A vela está aqui A octanagem Da gasolina Sobe E quanto mais alta A octanagem Mais resistente A pressão Se resiste A pressão Aumenta A compressão Do motor Porque ele suporta Mais tempo A pressão Na câmara de cilindro Comprime mais Aí que está O segredo Da alta octanagem Que aumenta a potência Entenderam? Isso E aí os aditivos Da Bardal Além de ele garantir Toda essa limpeza Antioxidante Tipo eu já falei Anteriormente Ele vai ainda aumentar A vida útil Desse combustível Porque se você Colocar 35% De etanol Hoje Tem vários clientes Que nos perguntam Cara mas e aí Vai aumentar O que vai acontecer? Não tem como Da engenharia do motor A sonda lambda A programação Daquele motor De acordo com a injeção Que é realizada ali dentro Mas esse aditivo Ele vai proteger O sistema Devido a esse ácido Que é criado Justamente No dia do combustível Que está ali no tanque Ou até mesmo No sistema de injeção Que aí o efeito detergente Então sim A Bardal Está preparada Para a questão De aumento De etanol Na gasolina Na gasolina comum E qual seria Então Eu acho que o pessoal Está pensando assim Exatamente O pessoal está pensando Agora mais ou menos assim Então vou ter que botar Um pouquinho Do Flex Um pouquinho Do Proal Um pouquinho Do Power Clean Um pouquinho Do 6 em 1 Dentro do tanque Vai ter que botar Uma tampinha De cada um Não teria como A Bardal Lançar um produto Como o 6 em 1 Voltado Para esse Novo combustível Não né Então Porque são faixas De limpeza São faixas De antioxidantes E qual seria Então O produto da Bardal Que você encomendaria Para o José Galeiro Que tem carro A gasolina V8 V8 A gasolina Bardal Clean Gas Que é o vermelhinho Ou Bardal Max Power Que é o pretinho Esses É para gasolina Tá O Bardal Proal Ele é para etanol Eu colocaria um Desse aqui também Esse daqui É para gasolina Etanol E suas misturas Vamos supor Lá que você tem Você coloca gasolina E coloca etanol Tem muitas pessoas Muitos clientes Que fazem isso Chega lá Coloca um pouco de gasolina E etanol Geralmente vem Os Flex Aí utiliza o Bardal Flex Justamente Para dar esse efeito Anticorrosivo Efeito de limpeza De manutenção Do sistema Tá Então é só visando isso Lembrando que a questão Dos 35% Eu acho Visando a questão Do combustível E a proteção Dos motores A Bardal vai ajudar Nessa questão Da limpeza Antioxidante Antiferrugem Antisgaste E principalmente Detergência De todo o sistema Evitando que forme Aquele ácido acético Que é Que tem cheiro de vinagre Isso Que é o ácido acético Que é o combustível Parado lá no tanque Então A pergunta De um milhão De dólares A Bardal Mesmo com as suas Fórmulas Originais Ela tem uma reserva Química Que vai suportar Esse aumento Tanto de biodiesel Do diesel Quanto de etonal Da gasolina O que importa é sim É bem legal Então Se você olhar O D600 Está escrito aqui Equipamento Tratamento completo Para máquinas Equipamentos A diesel E biodiesel Você pode colocar Esse aqui em biodiesel puro E esse aqui Tratamento intensivo Para diesel S10 Você pode também Colocar ele Em biodiesel puro E para diesel Comum também Ou só S10 Ou S500 Isso S10 ou S500 Beleza Beleza James White Espero ter respondido Aí O José Galego Você conhece Aquele cantor Irlandês James White É ele É ele Eu vou falar É ele Boa Maurício É ele É bem legal Isso aqui Então Porque É muito importante A gente cuidar Dos nossos veículos Cuidar Ter aquele cuidado Mesmo Então Sempre utilizar Um aditivo De qualidade Um aditivo Que vai entregar Realmente aquilo Que é proposto E é muito interessante Isso Porque o Bardal Clean Gas Para gasolina E o Bardal Max Power Para gasolina Você sente muita Economia de combustível Porque ele tem Um efeito mesmo De limpeza Ele tem um efeito De antioxidante O Bardal Max Power Ele restaura A octanagem da gasolina Então Você tem menos Queima ali no bico Gerando mais economia Então é bem É bem importante Isso Muito bom Beleza Show de bola É isso aí Beleza James White Qualquer dúvida a mais Manda que eu mando Maurílio Start spreading The news I'm leaving Today I want to be a part Of it New York New York These vagabond Shoes Are longing To stray Right through The very heart Of it New York New York Gui Tem uma Dakar 1213 Tem uma dúvida Quanto ao combustível S10 ou S500 Aditivo no óleo Do motor Ou só no tanque Abraça Maurílio Esse ano da transição O 1213 O que você fala Tudo bem O que a gente falaria aqui Seria O que está no mal Do seu veículo Siga Mas o que a prática Experiência Dê uma resposta Empírica Dê uma resposta Imbuída De experiência Para o Gui Aqui Né Então Essa transição De 2012 Para 2013 Que é onde Surgiu a questão De S500 Para S10 Aquela mudança Aquela obrigatoriedade De S10 De qualquer carro Diz A partir de 2012 Por que Emissão de poluente Para você controlar Os gases emitidos A atmosfera E aumento De cetano Economia de combustível Então foi uma norma Europeia Que veio para o Brasil E o cetano do início Tem a mesma função Explica o cetano do visual Só responder Eu volto Já no cetano É bem legal Essa questão Do cetano Também Vai lá Tá E aí O que ele tem Que analisar Na caminhonete dele Tem DPF Não Então se não tem DPF S500 Mas a norma brasileira A lei Legalmente falando Tem que ser o S10 Aí é manual S10 aditivado S10 aditivado O legal O legal Então que Regiões Onde não tem diesel S500 Eu tenho o caminhonete Lá 2008 2009 Um exemplo E a região onde eu moro Não tem diesel S500 Só tem o diesel S10 Aditivar com o Bardal Max S10 Ele vai dar a lubricidade No diesel S10 Que o diesel S500 Teria Porque o diesel S500 Ele tem mais enxofre Automaticamente o enxofre Ele dá mais lubricidade De fato Né E aí você retirou O enxofre do diesel E pra fazer o diesel S10 Onde tem menos enxofre Né Essa reposição Da lubricidade O Max S10 Ele se dá Naquela caminhonete Ele faz a reposição Lubricidade Faz a reposição Lubricidade O que ele não pode fazer É ficar alternando Ah põe S500 agora Põe S10 amanhã Depois da manhã Eu coloco S500 Já falei isso no canal Isso não pode alternar De fato Ô Maurílio E cara O pacote dá alegria Ele perguntou Só no tanque Ou só no motor Sim No motor também Bardal B12 Via de regra B12 prêmio B12 prêmio Você não erra Não erra E aí Já Tem vários vídeos De troca de óleo No canal Eu falo Coloca o 500ml Do B12 E completa com O óleo ali Se o seu motor Essa caminhonete Por exemplo É 8 litros Na troca de óleo dela Então você coloca 500ml do B12 E mais 7 litros De óleo Troca o filtro Da partida Depois confere o nível Que aí você pode colocar Mais 500ml Mais 200 Mais 300 Beleza Maurinho O setano O setano Então eu não vou saber De cabeça agora Porque como é muita informação Eu não consigo Te informar Aumenta a potência Reduz o ruído Tratão 80 litros Ele é o ideal Para veículos Ação dos carbonizantes Aumenta a potência Do motor a diesel Onde é a parte do setano Que está aqui atrás A parte do setano Está atrás Onde ele fala Onde ele fala Da questão do setano Isso É bem interessante Que eu não sei Os percentuais de cabeça Mas o diesel S10 Ele tem mais setano Do que o diesel S500 Teoricamente Ele vai ser mais econômico Tá Ele vai ser mais econômico E o setano do diesel Ele confere É legal você comparar A octanagem do setano Porque a octanagem É a resistência A detonação Quem faz a detonação Do veículo Ciclo Otto Que é o que nós falamos É a faísca da vela Então a gasolina Tem que resistir Resistir A hora que a faísca acender Que queime o combustível Para gerar o torque Tá O setano do diesel Já é diferente É o poder de explosão Mas como assim Poder de explosão Ele comprime Comprimiu Explodiu Tem que dar o torque Por isso que o motor A diesel Tem mais torque Do que o motor A gasolina Porque o setano É o poder de explosão E a octanagem É a resistência A explosão É isso E aí Então é bem legal Manda o PIX Maurílio Vocês aí Você manda o PIX Maurílio É bem legal Que o PIX Maurílio Ele aumenta o setano Aumenta o setano Ele aumenta o poder De explosão Isso Então você que tem Sua caminhonete Gosta de dar Aquela acelerada PIX Maurílio Você vai perceber Ou a economia Se você maneirar o pé Lógico Ou você vai ver Potência Se você realmente Chamar ela Para dar uma acelerada Fala baixo Mas eu usei só esse aqui Na trovada Depois que eu fiz o tratamento Eu fiz a cirurgia com esse E aí a fisioterapia com esse aqui Mas não fala para ninguém não E para encerrar Pergunte ao mecânico Netão E ao Maurílio da Bardal Como esse Sensacional Que vale até PIX Para o Maurílio Esse é exatamente Ninguém mais Ninguém menos Do que ele mesmo No Brasil W William D46 D46 W William D46 W William D46 Então ficou bom Ficou bom Ficou bom Não estou fazendo Não ficou bom É assim mesmo Esse rapaz aqui Eu não sei Eu sou fã dele Eu sou fã dele Eu não sei o que acontece Com ele Ele é fã Da Mitsubishi Da 456 Ele se falar Que o motor da 456 Não presta Ele fica bravo Fica bravo Eu já vi Naquela hora Eu não vou nem chegar No final do vídeo Porque ele vai estar bravo Você conhece o Sucuri Do Guiaval O distrito de Sucuri Já ouvi falar É lá que ele nasceu Nasceu lá Senhor senhores Aqui ó Esse aqui agora Para te contar Para a gente encerrar Uma preocupação Do W William 987 Com o canal Ele falou assim Uai Betão Sabe por que ele não chama de Betão? Porque eu chamo ele de WD56 Aí ele falou assim Uai Betão Recebi a notificação De uma live Agora pouco Você está me tirando Não tenho sido As notificações Dos vídeos Gente Aí eu mandei um áudio Para ele E claro que eu não estou tirando Um ícone do canal Um ícone de subcheiro Do canal Já veio fazer duas revisões Aqui já É escrito do canal Desde o começo Tá bem Aqueles caras Esse é o O 456 Aqui O Dimas Godoy O James White Também O James White É o primeiro fã do canal E ele é cover Do cantor irlandês O James White Você ouve falar Você conhece A música Canta aquele grande sucesso Canta aí New York Eu sou horrível Cantado New York New York Senhor e senhores O que eu falei Para o W W E da 800 Vou falar para vocês Confere a inscrição Confere a inscrição Ou você desinscreve do canal Se inscreve novamente E ativa o sininho novamente Porque toda vez que o YouTube Ele faz atualizações Na página Na interface Você pode ver que sempre O YouTube está sempre Se modificando O formato do vídeo Toda vez que ele faz Esse tipo de modificação Sempre acontece isso E fica conferindo Vocês sabem Os vídeos são Segunda, quarta e sexta Às 19h Às 18h Às 19h de Brasília A live na terça-feira Sábado de manhã Sete e meia da manhã Oito e meia da manhã De Brasília Beleza? Beleza, Maurílio? Obrigado, Né Tão Obrigado, inscrição Obrigado, cara Olha só Bom demais Um material de uma hora E Quarenta quase aqui Produzido de material Aí vai ele Com as edições Com os cortes Com tudo Ele vira Trinta, quarenta minutos Mas não importa Ficou sensacional Demais Qualquer dúvida É claro Que eu não vou saber As dúvidas de vocês Que a live será amanhã ainda Que ele está aguardando Na quarta-feira Senão não dá tempo De editar E aí eu vou chegar A casa e vou editar Tudo isso Mas Qualquer dúvida Que apareça Após esses comentários Aqui do Maurílio Vocês vão me mandando Que eu recaminho para ele E eu vou fazer os cortes Das melhores perguntas E vou pôr durante a semana Beleza, meus senhores? Obrigado, Né Tão Foi de boa, Maurílio? Canal BDA 4x4 Canal BDA Seu canal de caminete Classe A Canal de caminete Classe A Maurílio Garra da Orelha Vocês viram aí, né? Vamos cerrar? Algo que eu quero dar uma palavra Vamos final para a galera Obrigado aí pela oportunidade Descrito, tá? Nós da Bardal Estamos muito atentos A essas questões Dos combustíveis Dos combustíveis Essas mudanças Que estão tendo De combustível, tá? Eu faço muito trabalho Em campo E justamente em campo Nós estamos Resolvendo muitos problemas Com esses aditivos da Bardal Que nós sempre falamos Aqui na live do Netão Então você que gosta De cuidar do seu veículo Da sua caminhonete Do seu trator Do seu caminhão Utiliza um aditivo Que está há 70 anos No mercado O Bardal já tem Uma confiabilidade Muito grande no Brasil Agradecemos a todos Que utilizam E recomendam a marca Porque a gente sabe Que realmente Dá resultado E que traz Uma confiabilidade boa Para quem está utilizando Obrigado Avança é crente Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Cenas pós-créditos Que já é tradição No vídeo de sabadão Eu tirei essa amostra aqui Do fluido Do aditivo do radiador Certo? Uma amostra É novinha E a outra amostra Está com 15 mil quilômetros Que eu tirei Do SW4 Do Marcelino Que a gente trocou O fluido para ele Certo? Vamos lá A pergunta O que A diferença está aqui Tem uma marcação aqui Essa marcação aqui Que difere Que eu marquei Para um Para um Vindo para o outro 15 mil quilômetros após Fala agora Nos comentários aí Eu vou esperar você Comentar Qual que tem 15 mil quilômetros O da direita Ou da esquerda Qual você acha Que é o fluido Que está com 15 mil quilômetros O da esquerda Que é esse aqui Ou o da direita Que é esse aqui Qual tem 15 mil quilômetros Fala para mim agora aí Deixa eu mostrar por baixo Aqui Tem uma sujeira Olha lá Vamos ver o outro Aqui ele mesmo Vamos lá Olha aí Está mais lá E aí? Qual Olhando por cima Agora sim Qual tem 15 mil quilômetros Vou responder agora Esse aqui É o fluido De 15 mil quilômetros Esse Vocês acharam? Boa resistência Do aditivo Guardar Pronto para uso Sério senhores Após 15 mil quilômetros Olha lá Teve uma leve Uma leve mudança Na tonalidade Não É questão do Não Não é tonalidade não É só a posição Do flash mesmo É só a posição Onde está O A câmera Ou seja Está exatamente Igual Após 15 mil quilômetros Legal para caramba Vamos deixar aqui Um tempo E vamos aguardar Se vai Esse aqui Que tem esta marcação Aqui Que está com 15 mil Vamos aguardar Vamos ver se vai ter A tonalidade Mais alguns dias Beleza? É isso aí Como não podia deixar de ser Cenas pós-créditos Senhoras e senhores Olha aqui Esse aqui Vocês já tinham visto Uma cena pós-créditos E olha como é que ficou Esse óleo agora Olha só Vou colocar aqui No fundo branco Olha aí Olha a limpidez Do óleo A sujeira todinha Embaixo Olha ela aí Olha só Então Essa sujeira aqui Sim Ela vai parar No filtro Tá Ah né Então o que acontece Com essa sujeira Para no filtro Mas é melhor Ela está decantada Aqui Do que ser O carro está Consumindo ela Em suspensão Essa sujeira Sem um aditivo Fica em suspensão Aqui no diesel Quando está com aditivo Olha Olha a Nossa Olha lá Você viu aqui Ó Tá vendo aí Seuze Então está aqui As minhas amostras De diesel Eu não sei se eu coloco Um Max S10 Aqui dentro Veio que acontece É que eu quero Eu quero ver O que que vira Ele vai separar Totalmente a água Perdão Eu vou separar Totalmente a sujeira Aqui você vê Que um pouco aqui Está misturado Entendeu Ele vai separar tudo Não Eu vou deixar assim Eu quero ver O que que isso aqui Vai virar com o tempo Beleza senhoras e senhores Então é isso aí Olha como é que Não Que nem do posto agora Olha como é Start spreadin' The news I'm leavin' Today I want to be a part of it New York New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York New York